E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu aqui hoje pra vocês, pra desejar aquele feliz 2017, que você tenha muita paz, muita saúde no seu coração. A você, aquele que me assistiu todo esse ano, que deixou aquele like, que curtiu, que comentou, o meu muito obrigado de todo o coração mesmo, galera. Me desculpem que eu não fui muito esse ano prestativo no canal, não dei muita atenção a vocês, né? Como eu disse a vocês, eu vou passar por alguma cirurgia ainda, no começo agora desse próximo ano que vai entrar, em fevereiro, eu vou mais uma vez operar o meu braço daquele acidente antigo com a Hornet, então tô sofrendo um pouco ainda com isso, né? Não tô colocando na minha cabeça que eu vou ter que fazer isso ainda, mas se Deus quiser, vai tudo, vai dar certo, e a gente vai melhorar, vai ficar 100%. Vamos voltar com tudo na moto, vamos fazer de tudo pra dar certo, pra gente ficar com o braço colado certinho, pra gente poder voltar naqueles rolés loucos que a gente fazia, que a gente ia longe nas cidades, que a gente conhecia o Brasil nosso aí. E é isso aí, manos! Muito obrigado a você, então, inscrito, fã, amigo, de coração. Eu desejo a você que você tenha uma boa entrada de ano, com muita saúde com a sua família, com os seus pais, com a sua namorada, com a sua esposa, você que tá numa cama de hospital também, eu peço a Deus que te visite, que te conforte o seu coração, né? Que você possa ter uma entrada de ano perfeita, que Deus lá de cima, nosso papai lá de cima, venha com o seu manto e nos aperte aquela dor gostosa do coração, né? Que Deus sabe o que faz a todos nós. E muito obrigado mesmo de coração, que você beba com juízo, que você ande de moto com juízo, que você jogue com juízo, e faça tudo com juízo, pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa, pra você não se arrepender no seu futuro, né? E é isso aí. Manos, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração eu vim desse rápido, feliz 2017 a você. Logo, logo eu tô me trocando pra ir também numa festa com a minha namorada, da nossa família. Se der certo, eu vou gravar, tudo certinho pra mostrar pra vocês. E muito obrigado, e vamos torcer pra que 2017 seja um ano de vitórias e glórias pra todos nós, ok? Muito obrigado a você, mais uma vez que curtiu nossos vídeos, que teve paciência, esteve com nós todo esse tempo. Valeu, forte abraço, um grande beijo do meu coração a vocês. Fiquem com Deus, valeu, feliz 2017, tamo junto. 2017 vem com tudo, hein? Pode crer. É nóis.